Olá amigos, estamos em Camboriú, em Brasil, e queremos saber que piensam os jogadores em esta primeira edição do World Poker Tour em Sudamérica. Que caracteriza o jogador brasileiro? Ah, o jogador brasileiro é muito agressivo e não gosta de foldar as mãos. Estão estudando, aperfeiçoando. Acredito que tem vários jogadores entre os melhores do mundo. Desconfiado. Não blefe brasileiro. Entende? Não. Nunca. Nunca blefe. Nunca... Brasil. Como te sinto jogar entre tantos homens? Bom, já estou acostumbrada porque o Poker é mais que nada homens, assim que me sinto mais cômoda jogando com homens que com mulheres. Elas, na verdade, elas têm uma imagem de serem jogadoras mais tights, umas jogadoras que jogam mais duro. Qual é a sua top 3 melhores jogadores latinos? Thiago Decano, André Acari e Foster. Tuvimos a palavra de os jogadores no World Poker Tour Brasil. Caramba, 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 Caramba